Olá pessoal, sejam bem-vindos. Todos sabem ou deveriam saber que a bobina de ignição usada para este sistema HAL ou com o módulo 142 é a bobina de final 097 ou a original de final 086. Muitos se queixam que não encontram a bobina 097 para comprar. Eu até já fiz um vídeo para ajudar nesses casos com o título de dicas de ouro para adaptar bobinas de ignição. Eu sei que para um leigo é muito difícil assimilar tantas informações técnicas, tomar a decisão por alguma que consta lá no catálogo de peças. É importante que todos saibam que a responsabilidade de prover peças originais e indicar substituições é do fabricante, como determina a lei do consumidor. Mas independente da razão que faz você abrir mão disto e deseja tomar a responsabilidade para si, eu vou deixar aqui uma indicação mais direta em respostas às consultas que têm sido colocadas ultimamente. Esta indicação que eu faço aqui é uma decisão pessoal, é aquilo que eu faria no lugar de vocês, fundamentada, é claro, em minha experiência e conhecimento. Significa que se você não se sente confiante, capacitado para fazer e assumir os riscos inerentes, sugiro que não o façam. É muito mais confortável exigir a solução do fabricante com a garantia e suporte deste. O objetivo, lógico, é evitar danos consequentes de uma má aplicação ou de uma aplicação extremamente divergente do original. Preservar as características do sistema o máximo possível e garantir a eficiência do sistema de ignição. Seguindo a dica do vídeo que eu mencionei, quem analisou os catálogos poderiam ter chegado a estas duas bobinas, três referências, na verdade, de bobinas. Estas bobinas são do mesmo modelo da 097 e têm resistências primárias muito próximas. Está dentro da faixa da 097. A resistência do secundário muda um pouco em relação a 097, porém não criaria uma grande diferença no funcionamento do sistema. O fabricante não informa a indutância do primário e aquela indutância da 097 foi que eu medi. Também não é informada pelo fabricante. Então é medida. É de 7,21 milienres. Estas bobinas, nestas condições que se apresentam aqui, não poderiam ser tão diferentes da 097. Portanto, podemos dizer que pode ser usada. Eu mesmo já usei a bobina 097 no lugar da 001 em um ômega e, devidamente testado, não constatei nenhuma diferença de funcionamento. Lógico que a proposta agora é fazer o inverso, colocar a 001 no lugar de uma 097. Lógico que quem opta por fazer o uso destas bobinas no lugar da 097 tem que fazer um controle técnico da sua aplicação. Medir a corrente, medir o tempo de carga e supervisionar a temperatura. Não se pode esperar que é uma adaptação cega livre de qualquer inconveniente. Outra opção que eu considero de grande potencial para ser usada é a bobina da MSD Blaster 2, que tem a resistência primária de 07 ohm igualzinha a divulgada para a 097 e o secundário praticamente igual a da 097. E a indutância primária fornecida pelo fabricante é de 8 milienres contra 7,21 milienres medido na 097. Interessante e importante dizer que esta bobina foi desenvolvida para os sistemas de ignição capacitivo. Não houve nenhuma informação de qual é a corrente máxima que ela deve trabalhar ou tempo de carga. Inclusive alguns mencionam aí na internet, eles devem ser usados nos sistemas de ignição original do veículo com pré-resistor. O que é um pouco incoerente quando se trata de colocar isso com o módulo 142. Quem tem uma bobina e tiver a oportunidade de testar, poderá fazer esta experiência e comprovar como ela trabalha com o módulo 142. Eu acredito que tem aí um bom potencial de utilizar essa bobina sem o pré-resistor no módulo 142. E esse pré-resistor logicamente fica valendo para outras aplicações. Entre todas estas possibilidades, eu considero a mais vantajosa usar a bobina de ignição com o módulo HAL e bobina acoplada. Que aparece como a GAUSE GC4002 ou amarele ou também Bosch. Estas vocês encontram com facilidade. Logicamente precisa adaptar o conector. Mas o custo da bobina acoplada e o conector é equivalente ao que vocês pagariam por qualquer uma das bobinas que eu coloquei anteriormente. Exceto a da Blaster, que é muito mais cara. E nesse sistema não tem que se pensar muito. Inclusive eu já fiz até um vídeo sobre esse sistema e notei que funciona muito bem. Sem problema algum. Um sistema original dos veículos Ford e Volkswagen. E de praxe você tem aí uma bobina plástica equivalente ao do Gol MI. Quem é fã da bobina do Gol MI irá gostar desta ideia. Já fiz também vídeos sobre o uso da bobina do Gol MI, da qual eu não recomendo. Mas em respeito daqueles que são a favor do uso e até fala bem. Eu faço aqui um resumo das características da bobina. Que são bem diferentes da 097. Os possíveis problemas que você pode encontrar ou pode ter ao usar esta bobina do Gol MI com o módulo 142. Nas melhores das condições, nos vídeos que eu já testei. Deixo o link aí no final do vídeo. Com a tensão do alternador acima de 14 volts, você tem uma sobrecarga na bobina até 3000 RPM. Uma pequena sobrecarga até 3000 RPM. Acredito que suportável para a bobina. Tanto que muitos usam há muito tempo e não tem problema. Agora tem que se saber, para aqueles que não tem alternador ainda no veículo e está usando o DINAMO, aí a coisa fica feia. A bobina vai sofrer muito mais e praticamente não suporta devido a baixa tensão que o DINAMO tem em marcha lenta. E basicamente um veículo fica mais tempo em marcha lenta do que acelerado. Então você vai ter muito problema caso seja aplicado, por exemplo, num FUSCA com DINAMO. E como vocês podem perceber, o grande problema é a tensão de alimentação. Então uma queda de tensão na alimentação via fiação, bitola do fio fino, e isso acontece muito nos veículos antigos. O pessoal adapta um veículo antigo que a bitola do fio é fina, tem muita queda de tensão. A chave de ignição está já deteriorada e isso produz queda adicional que vai comprometer e vai superaquecer a bobina. Uma chave de segredo na linha de alimentação, um defeito de conexão à massa, tudo isso contribui para piorar bastante essa aplicação, já que ele trabalha no limite. E também importante é o local de montagem do módulo e bobina. Geralmente a bobina de ignição em alguns veículos originais da Volkswagen que usa o módulo 142, o módulo 142 está lá na caixa d'água, no local bem mais ventilado do que ali no cofre do motor. Então a montagem do módulo tem que ser no lugar ventilado contra a chapa para permitir uma irradiação de calor boa, porque isso tudo vai ajudar para evitar qualquer problemas de superaquecimento. Para finalizar, quanto ao uso de tampa, rotor, cabo de vela, que é outro questionamento que sempre me fazem. Olha, eu coloquei a bobina com pino, eu tenho que usar cabo com pino? Tem outro jeito? Se você tem um pino lá, o cabo que entra lá tem que ter pino. Ah, mas se eu usar um cabo com pino, a tampa também tem que ser com pino? Essa tampa com pino é de epóxi. Tem tampa sem pino de epóxi? Existe, claro. Então tanto faz se eu usar uma ou outra. Mas se você já colocou um cabo com pino na bobina, por que não colocar uma tampa com pino também? Ah, mas para o meu carro não tem cabo de vela com pino. Este é outro problema. Você teria que trocar os cabos por cabos direto com as ponteiras de 1 quilo ohm ou 5 quilo ohm, que eu acho difícil de encontrar. Mas talvez você teria que desmontar um cabo desse para montar um outro cabo para ter o comprimento de cabo necessário. E esta é a dificuldade na hora que você coloca um sistema muito potente e tem cabo de vela de alta resistência. Ele não aguenta. Então tem que ser um cabo com estas terminações. E que isso consiga ser montado no veículo. Quem faz a adaptação no sistema de alta potência terá que dar um jeito de resolver o problema dos cabos. Olha, quais cabos que você me indica para o meu carro? Esta também é uma pergunta frequente. Este é o osso que quem faz a adaptação vai ter que roer. Bom pessoal, embora algumas coisas que eu falo é um pouco desalentadora, espero que de qualquer maneira isso tenha ajudado ou possa ajudar algumas pessoas. O importante é sempre ter em mente que toda a instalação deverá ser testada quanto a tempo de carga da bobina em pelo menos três faixas de rotação. A corrente máxima da bobina, supervisionar a temperatura de trabalho para que fique abaixo de 80 graus para o módulo e a bobina. E estes resultados logicamente tem que ser próximos ao esperado no sistema original de cada bobina, cada módulo. Se vocês conseguirem enxergar a isso, a adaptação de vocês tem chance de dar certo e de funcionar bem e por muito tempo. Fica aí a dica, espero que vocês gostem, compartilhem, façam aí os seus comentários. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e até a próxima. Obrigado.